Segura aí, vai, deixa ser pruxo Presidente em tratamento Não precisa não Passa dessa hein papai Esse que é ele, cadê? Acabem os teus anjos, irmão Eu não me recordo não Eu não sei o que você não, meu amigo Tá bom, já tava bem Aê, perotinho Aê, perotinho, zoada, né Aê, perotinho, zoada, né Aê, perotinho, zoada, agora Quai, seu app de vídeos curtos